Agora uma reportagem interessante. Atletas paraolímpicos estão treinando para a Copa do Brasil. Isso acontece aqui em Maringá. A Copa acho que vai ser em Maringá também, agora no final de fevereiro. Vamos ver o treinamento deles? Quem acompanhou? Fábio Guilhem, coloca no ar. Quem vê o Célio pedalando pelas ruas de Maringá nem percebe, mas ele pedala com uma perna só. O jovem de 22 anos nasceu com fêmur curto, mas isso não o impediu de se desafiar. Para mim a bicicleta me deu asas, me proporcionou bons resultados no esporte, até na vida. E o pessoal conhece através disso, através do esporte. O esporte mudou completamente a vida do Célio. O atleta já ganhou dezenas de troféus e medalhas. E ele não é o único por aqui. A vitória honrou muito bem o nome que lhe foi dado. A jogadora de basquete sofreu um acidente grave e perdeu o movimento de uma das pernas. Eu não tenho movimento da perna esquerda, então o meu joelho não dobra. E aí, por isso, eu tenho que pedalar com uma perna só na bicicleta. Eu sinto que a gente tem novos começos. Eu sinto que Deus sempre dá oportunidades para a gente chegar a novos lugares e ansiar novas coisas. Então é muito legal olhar para trás e ver que as coisas são transformadas. Já que basquete não dava mais certo, Vitória virou ciclista e está se destacando muito no esporte. Histórias assim de superação não faltam em Maringá. O Edivan teve paralisia cerebral e, mesmo com muita dificuldade, não ficou em casa parado, se lamentando não. Ele se lançou foi no ciclismo e atualmente é o campeão nacional de paraciclismo. A Lorena é a técnica dele e acompanha cada vitória do atleta. Olha, o Edivan é um atleta muito dedicado, ele é um atleta profissional e treina em média de um a dois períodos todos os dias na semana. Então ele é extremamente dedicado e, por isso, ele vem obtendo ótimos resultados no Brasil e até em Pan-Americano. Sua vida melhorou depois que você começou a pedalar? Melhorou. O Carlos tem uma história parecida com a do Edivan. A paralisia cerebral deixou muitas sequelas, mas não o impediu de pedalar e sonhar. O meu é incrível e a minha condição física. Te ajudou a manter os movimentos e se sentir em movimento mesmo, né? Isso. E lá vem eles, cada um com sua deficiência, cada um com sua dificuldade. Sabe o que é mais bacana? Conversando com eles, eu não vi ninguém reclamar que tá difícil pedalar, que tá difícil conseguir ganhar alguma prova ou outra. Muito pelo contrário, eles sempre se superam. E quando eu falo em superação, eu vou mostrar mais uma história pra vocês aqui. Vou parar a Lorena, que é a técnica da equipe. Logo atrás da Lorena tem a Gilce. E acreditem, gente, a Gilce tem deficiência visual, ela não enxerga praticamente nada, né Gilce? É, menos de 20%. E aí sabe como que elas treinam, gente? É assim, ó. A Gilce vai com a força. Pedala, pedala, coloca a força ali. E a Lorena faz a condução, né Gilce? Isso, ela é meu guia, meus olhos, eu tenho que confiar muito no outro piloto aqui. Ela vai te levando. Vai. E elas vão participar da Copa Brasil juntas, né? Isso, a gente vai participar da Copa Brasil de Paraciclis no dia 23 de 4 de fevereiro, aqui no Bosque 2. A partir das 8 horas a gente já tem as primeiras categorias largando. Venham todos prestigiar esse grande evento que é maravilhoso assistir. Que time, hein, Maringá? Cada um vai levar seu dom e seu talento para a Copa Brasil de Paraciclismo. E alguém aí tem dúvida de que vai vir algumas medalhas? Vai vir resultado legal aí. Vai, estamos treinando bastante, treinando firme, dando o melhor. E espero que vai sair mais resultados melhores ainda. Tchau.